Bora fazer uma cobertura de brigadeiro de chocolate branco fracionado, cremoso, cheiroso, lindo e delicioso? Em uma panela, coloque uma lata de leite condensado e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Acenda no fogo médio do fogão, mexa sem parar até começar a ferver. Começou a ferver? Coloca 200 gramas de chocolate branco fracionado. Mexa muito bem o tempo todo sem parar. Esse é o ponto de brigadeiro de colher e esse é o ponto de cobertura e recheio. Para cobertura, coloque sobre o bolo ainda quente e está pronto. Compartilhe essa dica, curta e inscreva-se para mais receitas. E aí?